Os chamam de vagabundo, outros me chamam de mito Tô com cartão infinito, na pista eu tô bonito Tô embrazando, marolando, as cachorras se aproximando Os comédia comentando, olha o mito mitando O cara do momento chama elas pra bagunça Tu conhece o G7, famoso chefe das putas Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva Tu conhece o G7, famoso chefe das putas Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva Tu conhece o G7 famoso, chefe das burras Tu conhece o G7 famoso, chefe das burras Os chamam de vagabundo, outros me chamam de mito Tô com cartão infinito, na pista eu tô bonito Tô embrazando, marolando, as cachorras se aproximando Os comédia comentando, olha o mito mitando O cara do momento, chama elas pra bagunça Tu conhece o G7 famoso, chefe das burras Tu conhece o G7 famoso, chefe das burras Tu conhece o G7 famoso, chefe das burras Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva Tu conhece o G7 famoso, chefe das burras Tu conhece o G7 famoso, chefe das burras Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva Tu conhece o G7 famoso chefe das bucas